As pessoas que estão num certo estado de sadhana, o qual é chamado de Ritambara Pragna, podem ouvir sons além do seu espectro. O Pranamaya Kosha é constituído por 72 mil nades, 108 centros de energia ativos no corpo, são chakras no corpo. Essa dimensão de possibilitar o sistema humano evoluir para sua possibilidade suprema, usando esses 108 sons, é chamada de Nada Yoga. Hoje, é um conhecimento científico comum que toda a existência é uma reverberação de energia. Ou, em outras palavras, toda a existência está oscilando entre ser uma existência física e ser uma vibração. Então, a fonte de tudo que é físico na existência, hoje, segundo a ciência moderna, é uma reverberação ou uma vibração? Isso foi reconhecido pelas ciências iógicas muitos milênios atrás, e foi dito que toda a existência é som, porque onde há uma vibração, está destinado que exista um som. Vibração é apenas uma descrição, mas na experiência humana, todas as vibrações são experienciadas por nós como sons. Entre as vibrações que ocorrem na existência, nem todas estão disponíveis neste momento para o ouvido humano. O espectro de sons que as reverberações da criação emitem não estão completamente disponíveis ao ouvido humano. Apenas uma pequena faixa de frequência está disponível. A isso chamamos de sons sônicos. O que está acima ou além é chamado de ultrassônico. O que está abaixo é subsônico. Tanto os sons subsônicos quanto os ultrassônicos não estão disponíveis para o ouvido humano, a menos que o ser humano se esforce, tem o sádhana necessário para ir além de suas limitações de uma pequena faixa de frequências. As pessoas que estão num certo estado de sádhana, o qual é chamado de rittambharapragna, podem ouvir sons além desse espectro. Do contrário, a maioria dos seres humanos estão limitados a essa pequena faixa de frequências. O que nós chamamos de música é um arranjo mais refinado desses sons que a criação já criou. A música clássica indiana, particularmente, vem de um entendimento muito profundo do sistema humano porque toda a nossa experiência de vida está essencialmente acontecendo dentro de nós. Luz e escuridão estão acontecendo dentro de nós. Som e silêncio estão acontecendo dentro de nós. Alegria e miséria estão acontecendo dentro de nós. Agonia e êxtase estão acontecendo dentro de nós. Cada experiência humana acontece somente dentro de nós mesmos, nunca fora de nós mesmos. Porque nós somos a base de nossa experiência. Tudo o que fazemos é baseado na natureza do eu. Por causa disso, a música identificou certas dimensões do corpo que são responsivas aos sons que geramos ou aos sons que vêm em nossa direção. O sistema humano sendo visto como cinco coxas, ou cinco lâminas, ou camadas do corpo. O anamayakosha, o manomayakosha, o pranamayakosha, o vijanamayakosha e anandamayakosha. Entre esses cinco, o pranamayakosha é o mais significativo deles. O pranamayakosha é constituído por 72 mil nades que se encontram e se redistribuem de 114 maneiras significativas, ou existem 114 caixas de junção no sistema humano. Dentre estas, duas são exteriores à natureza física e 112 são internas. Dessas 112, quatro estão dormentes em grande medida. Portanto, 108 centros de energia ativos no corpo são chakras no corpo. Baseado nisso, estes 108 estão divididos à direita e à esquerda, na forma de ida e pingala. Eles estão divididos com 54 em cada. Com base nisso, nós formamos o alfabeto sânscrito de 54 sons. Desses 54 sons, em duas manifestações, do feminino e do masculino, nós temos 108. Estes 108 sons, esses 54 em duas diferentes nuances, ou duas diferentes manifestações, totalizando 108, têm um significado e todo o sistema de música evoluiu a partir desses 108. Portanto, a música clássica indiana trata essencialmente de tocar esses 108 ou de ativar esses 108 chakras ou pontos no corpo, o que levará a uma evolução natural do ser humano a um nível mais elevado de consciência. Então, a música não foi somente uma forma de entretenimento. Ela tem sido uma maneira de evoluir um ser humano individual para uma entidade universal. Então, essa dimensão de ativação do sistema humano, essa dimensão de possibilitar o sistema humano evoluir para sua possibilidade suprema, usando esses 108 sons, é chamada de Nada Yoga. Assim, a música clássica indiana é uma evolução desse processo fundamental do Nada Yoga. Se a pessoa ouvir a música com o envolvimento necessário, ou se a pessoa se envolver no processo, o qual nós estamos chamando como a música clássica, não se trata apenas de agradabilidade do corpo, não se trata apenas da agradabilidade da emoção pela qual a pessoa passa. É uma maneira, é um método para sair dos ciclos compulsivos da vida e transcender estes ciclos para atingir um processo supremo de liberdade e libertação. A música clássica é uma maneira muito refinada e maravilhosa de mergulhar dentro de si mesmo. Essa é uma das maneiras mais maravilhosas que a pessoa pode transcender suas limitações e chegar a uma possibilidade suprema. Existem muitas maneiras de fazer isso, mas essa é uma maneira maravilhosa e bonita de fazer. A música clássica Amém. 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 Amém.